A BNCC define as aprendizagens essenciais que precisam ser asseguradas a todos os estudantes brasileiros. Me parece que só por isso a BNCC é de extrema relevância para os educadores, para a sociedade e eu seria mais ambiciosa para este país, não é? É óbvio que a BNCC tem que sair do papel e tem que virar realidade. De fato, tem que assegurar essas aprendizagens a todos os alunos. E aí está o primeiro desafio das redes, dos sistemas, das escolas. Conseguir exatamente assegurar que estas aprendizagens definidas, de fato, sejam asseguradas nas escolas. Agora, há um desafio. Há um desafio para as escolas, para os educadores, para a sociedade, para o ministério, enfim, para todas as instâncias deste país. Colocar a base em ação. Ou seja, tirar a base do papel. Asegurar, de fato, aquelas aprendizagens que estão ali definidas para todos os alunos. Isso, por um lado, significa apostar na equidade. Uma equidade que exige da rede, das redes, o compromisso de assegurar o que for necessário para que todos, de fato, possam ter acesso às aprendizagens. Por exemplo, apenas para dar um exemplo, um exemplo simples, a questão da mobilidade. Quer dizer, se há pessoas, há crianças que não conseguem se deslocar dentro da escola para os vários ambientes, esta mobilidade tem que ser assegurada. Se há pessoas cujos materiais didáticos disponíveis não permitem assegurar estas aprendizagens, certamente tem que se investir nem em materiais alternativos que façam exatamente isso. Então, veja, a base define a igualdade ao se referir a aprendizagens essenciais para todos. O reverso disso é a equidade, como assegurar, de fato, que todos tenham condição de desenvolver essas mesmas habilidades. Eu me referi a aspectos muito singelos, mas eu poderia, por exemplo, dizer a questão das tecnologias. Com as tecnologias, com o uso das tecnologias, você tem aí um recurso extraordinário para assegurar, para privilegiar a diversidade de modos de aprender dos alunos e garantir acesso para a diversidade dos alunos. Eu falei de um aspecto, mas a gente poderia falar de vários.